Olha, a gente conversa com o secretário municipal de obras, Carlos Jorge, o homem é duro, rapaz, o homem é bom, o homem é espetacular. A Secretaria Municipal de Obras continua a realização da limpeza pública aqui na cidade de Bacabal e dessa vez, dando continuidade aqui na Avenida do Sopão, trazendo uma reestruturação desse ambiente que é utilizado também nas caminhadas aqui pela população de Bacabal. Carlos Jorge, o trabalho da secretaria não para, é dia, noite, madrugada, seja a hora que for, não tem essa não, né? É, a prioridade nossa é a limpeza da cidade, desde que assumimos, é uma luta muito grande, uma briga muito grande, porque tem muitos que não colaboram. O maior exemplo é aqui a rua Santa Terezinha. Aqui nesse trecho não tinha asfalto, nós colocamos o asfalto, a gente vem fazendo a limpeza, Samuel, de 15 em 15 dias, mas continua jogando. E eu acredito que a boa parte que joga o lixo aqui são moradores de longe, porque a população aqui próximo não faria uma coisa dessa. Então eu quero aqui pedir a colaboração de vocês para que nos ajude. Aqui é uma rua importante, aqui passa o povo, tem casa próxima. Você não iria achar bom se o lixo estivesse na sua porta. Então é uma luta grande, mas quero dizer que a secretaria de obra está atenta e o trabalho de limpeza nos quatro cantos da cidade, nós continuaremos. Dando continuidade essa limpeza na Avenida do São Paulo, Carlos Jorge, eu vou dizer pela trigésima vez, a rua Santa Terezinha mais uma vez vai ser limpa, mas infelizmente a gente sabe que após essa limpeza tem aí um rapazinho, e até eu gostaria de descobrir, que joga umas penas de galinha aqui nessa área e aí já inicia sujar novamente. Samuel, um dia a gente fez a limpeza dela aqui, e aí eu estava dando continuidade aqui na do Sopão. E um cara de Dom Pedro, que vende milho, pegou as palhas de milho tudinha, veio para cá e começou a jogar. Foi quando eu cheguei com a máquina, eu disse, chefe, você mora onde? Ele disse, eu moro lá em Dom Pedro. Eu digo, tu joga isso lá na tua cidade? Quer dizer, até os caras de fora vêm, porque eles sabem que é fácil, que o morador joga o lixo, então ajude, ajude. Porque o que joga o lixo é o primeiro que bate a foto e mostra que a cidade está suja. Então nos ajude a manter a cidade limpa, porque Bacabal está com outra cara. E esse é um trabalho da Secretaria de Obras, junto com o Prefeito Edivan, que sempre me cobra. É um cara atuante, é um cara que cobra, que gosta de ver as coisas bem feitas. Tá aí, a gente conversou aqui com o Secretário Carlos Jorge, vamos mostrar aqui para você. Olha só a situação da rua Santa Terezinha, que foi asfaltada, mas o cenário é de muita sujeira. Olha aqui, pena de galinha, tem aí um mal educado que a gente não sabe aqui de Bacabal, que pega aí, joga essas penas nessa área, muito plástico aqui também jogado. Aqui você percebe que quanto mais vai sendo jogado o lixo, a rua ela fica numa situação mais complicada para transitar. E nesse momento, a equipe da Secretaria Municipal de Obras, a máquina, está fazendo aqui a limpeza, a raspagem, para retirada de todo esse lixo. Olha aí a quantidade de lixo que a máquina vai levando aí para ser retirado aqui da área da rua Santa Terezinha, na cidade de Bacabal. Obrigado. 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 Obrigado.